Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo aí para vocês. Se você está conhecendo o canal agora, já deixa o seu like, carimba a sua inscrição, ativa o sininho. Assim que quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns tweaks aí da minha lista que eu estou utilizando. Coloquei mais alguns tweaks aí que eu acho bacana e interessante. Então, bora lá. Primeiro tweak da lista aqui, ele é muito... a lista está extensa, está grande, mas é o Ascent. Esse tweak é muito legal porque ele vai colorir aqui alguns ajustes. Por exemplo, eu coloquei aqui a cor purple e ele vai colorir algumas paradas dos ajustes aqui. Inclusive ele mostra também aqui no iCleaner os botões na cor roxo. Então ele vai dar aquela atingida também aqui no ícone de bateria quando estiver carregando. A central de controle e alguns ícones ficarão acompanhando esse tom. Mais um tweak aqui da lista que não pode deixar de... não posso deixar aqui de utilizar. É o QX Pro. Certo? Esse tweak também é muito legal. Você consegue definir aqui e ajustar onde é que vai ficar o botão. O que esse tweak faz? Ele fecha todos os aplicativos que estiverem abertos rodando aí em segundo plano. Então na hora que você dá o swipe, aparece aqui um X, eu vou clicar e automaticamente ele vai fechando tudo aqui. Pode ver que eu estou abrindo aqui os aplicativos. Se eu clicar aqui no X, prontinho, está fechado, já era. Vamos lá, vamos seguindo aqui para mais um tweak da lista. É o Fast LS. Esse tweak também é muito legal. Baixei ele aí há poucos dias. E o intuito desse tweak é dar dois toques na tela para que a tela faça o seu bloqueio. Certo? Então, dar dois toques, ela bloqueia aí rapidamente. Você também consegue setar para apenas um toque. Mas eu gosto de deixar aqui no modo dois toques. Deixo também a opção de vibração desativada, mas aí fica configurável ao seu gosto. Um outro tweak muito legal, também interessante, é o Gump. O tweak aqui ele evita que após você der um respring no seu iPhone, a música pare de tocar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o YouTube. Já não está abrindo. Vamos abrir aqui o Music. Eu vou abrir aqui o aplicativo Music. Vou colocar aqui um som para tocar. Deixa eu dar uma baixada no volume, para não tomar aqui um direitos autorais do YouTube. O som começou a tocar aqui. Vou dar um respring. E aí, a função desse tweak é isso. É você dar o respring aí. Em algum momento você precisar dar respring. E o seu dispositivo vai continuar tocando aquela música que você preferir. Beleza? Vamos seguindo aqui com os tweaks da lista. Vou mostrar aqui mais um interessante que eu gosto também. Tem vários. É esse Daisy. Porventura, se eu não me engano, eu baixei esse tweak hoje na data deste vídeo. Muito interessante também. Daisy. Ele vai mostrar aqui de acordo com o que você tiver conectado aqui no dispositivo de volume. Por exemplo, a imagem do EarPods, EarPods 2, um fone de ouvido. Então, basta você conectar aqui qualquer dispositivo Bluetooth ou com fio que ele vai mostrar aqui automaticamente para você. Para finalizar aqui os tweaks dessa lista, o próximo tweak que eu vou mostrar para vocês é o Spring Animations. O Spring Animations também tem aqui uma de diversas opções para você configurar. Fica aí ao seu critério baixar isso aí testando. Eu gosto de utilizar só essa primeira, que é esse efeito quando eu abro um aplicativo e ele puxa aqui da direita para a esquerda. Eu acho muito legal esse efeito. Uso bastante. Então, é um tweak aí que vale a pena. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Fui! Fui!